O melhor rodei em touros do país, grandes inovações, presidente Olavinho, juntamente com toda a comissão organizadora, preparou um verdadeiro espetáculo e o melhor locutor do Brasil, Almir Câmara, voz padrão do rodeio brasileiro. Mais uma vez, o grande talento, mostrando a diferença aqui em Rio Verde. Obrigado, meu amigo, satisfação mais uma vez da Goiás TV estar registrando esse momento tão importante, valorizando essa raça de bota e chapéu, valorizando o rodei em touros, cavalo, laço em dupla, três tambores, uma arena repleta de atrações, é muito bem escolhido, o rodeio de tour está dentro dos conformes do que a gente esperava e eu acho que até na grande final nós vamos ter surpresas, grandes paradas, grandes notas. A gente sempre almeja isso numa festa tão boa e tão importante como essa de Rio Verde e tão marcante no cenário nacional nosso de rodeio e sabendo que ela é muito respeitada dentro das cinco melhores festas do Brasil. E o sindicato, então, o Lavinho, o Everaldo e toda a equipe da diretoria de parabéns por ter tido essa inovação, essa estrutura maravilhosa e um aconchego maior, um conforto maior para essas pessoas que estão na arquibancada e no camarote. A areia branca maravilhosa, né? E é aqui de Goiás, eu nem sabia que existia e então assim, deu um charme muito especial na festa. Então, parabéns mais uma vez à diretoria do Sindicato Rural, obrigado pela confiança no trabalho do Almir Câmara e tamo junto em mais um ano em cima da pinta. Legenda Adriana Zanotto